notícias do momento aqui você fica bem informado inscreva-se no canal ative o sino para receber notificações sobre novos vídeos STF mantém denúncia contra Lula na Justiça Federal no Distrito Federal a decisão individual do ministro Edson Fachin que enviou para a primeira instância da Justiça Federal denúncia feita pelo Ministério Público Federal contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outros integrantes do PT por organização criminosa foi mantida pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal na decisão os investigados que não têm foro privilegiado passaram a responder as acusações fora do STF por unanimidade o colegiado discordou da argumentação feita pelos advogados de Lula que queriam a permanência da denúncia no Supremo Tribunal Federal em função da presença da senadora Gleice Hoffmann no inquérito para defesa a senadora tem foro privilegiado e os demais investigados também deveriam responder aos fatos no Supremo segundo a denúncia em setembro do ano passado todos foram acusados pelo então procurador-geral da República Rodrigo Janot de de praticar uma miríade quantidade grande indeterminada de delitos na administração pública durante os governos de Lula e de Dilma somando um bilhão e quatrocentos milhões em prejuízos para os cofres públicos em março ao determinar o desmembramento do processo Fachin atendeu parcialmente ao pedido do ministério público federal embora não tenha enviado todos os processos contra pessoas sem foro privilegiado para o juiz Sérgio Moro da 13ª vara federal de Curitiba como queriam os procuradores com informações da agência Brasil PM a paisana é morto durante a ação das forças de segurança em Belforrocho depois de furar dois bloqueios do exército e atirar contra militares durante a operação das forças de segurança um policial militar foi baleado e morreu em Belforrocho município do Rio de Janeiro nesta quarta-feira o porta-voz do comando militar do leste o coronel Sinélio disse que o policial militar militar estava em um carro e furou dois bloqueios sucessivos dois militares e bateu em um outro veículo na Avenida Joaquim da Costa Lima houve troca de tiros entre o PM e os soldados o policial foi atingido e morreu no local o motorista que estava no carro atingido pelo PM também ficou ferido e foi levado para o hospital da posse em Nova Iguaçu participam da ação 3 mil militares das forças armadas 130 policiais civis e 250 policiais militares a operação conta com apoio de veículos blindados e aeronaves posse de Bolsonaro será às 15 horas de primeiro de janeiro o presidente do Senado Federal Eunício Oliveira confirmou que a solenidade de posse do presidente eleito Jair Bolsonaro foi antecipada em duas horas e ocorrerá às 15 horas em primeiro de janeiro segundo ele a mudança foi feita para atender a um pedido do próprio Bolsonaro a cerimônia está sendo organizada por uma equipe multidisciplinar com integrantes do congresso nacional da presidência da república e do ministério das das relações exteriores as informações são da agência Brasil obrigado pela audiência de seu orge em volley e ajude o canal participo com seus comentários E aí E aí e aí